Olá, esteja muito bem-vindo. Vamos para mais um vídeo aqui hoje em um Macbook. Macbook que é um Macbook Air, o modelo A1466 de 2015 e nós vamos fazer uma configuração de dual boot nele ali, o bootcamp, para instalar o Windows 10. Então é um processo que precisa pegar a ISO do Windows no sistema operacional Windows, trazer para cá, eu vou estar mostrando como baixar essa ISO e como fazer a instalação e até a conclusão da instalação do Windows 10 e instalação dos drivers também. Então, primeiro passo aqui, nós vamos para o Windows, baixar a ISO e trazer ela para o Mac através de um pendrive. Uma sequência aqui, vou mostrar como que funciona lá no Windows. Bom, estamos no Windows aqui, vamos fazer o download da ISO do Windows para instalar no Mac. Vou procurar aqui, download ISO Windows 10. Aqui já vem a primeira página, baixe a imagem, descendo um pouco, criar mídia de instalação, vamos baixar o aplicativo aqui, fez o download, executar ele. Vamos aguardar, aceitar. Com esse aplicativo é possível criar o pendrive ou baixar a ISO, no caso nós vamos aqui em criar mídia de instalação, pendrive ou ISO, avançar, pergunta a versão que eu quero, mantém do jeito que está os 64 bits, avançar e aqui eu vou escolher o arquivo ISO. Mandar baixar, baixar, já vou escolher até o pendrive direto aqui, vou colocar aqui Windows 10, x64. Já vou mandar salvar direto no pendrive. Vou dar um pause no vídeo, assim que terminar o download eu já continuo. Está finalizando então. E mais uma etapa aqui, vamos aguardar. Chegamos ao fim aqui, o pendrive concluiu a gravação, clicar em concluir aqui. O arquivo está aqui, 4GB e 600, fechetar aqui, fechetado e é isso, bora para o Mac. Então continuando agora aqui no Mac, vou conectar o pendrive, ele já apareceu aqui, a ISO, o Windows está aqui, eu vou clicar com o botão direito, colocar a opção de copiar, eu venho aqui em downloads, botão direito, colar. Terminou de salvar na pasta do download, agora eu vou ejetar aqui o pendrive, e agora vamos iniciar a configuração do bootcamp. Vamos aqui nos aplicativos, aqui na parte de outros, assistente do bootcamp, continuar. Bom, nessa parte aqui a gente vai definir o espaço. Nas condições que eu estou aqui, com pouco espaço em disco, que é um SSD de 128GB, ele está liberando apenas 43GB. Eu posso vir aqui e tentar ajustar, mas ele só está me dando esse espaço. Quando você tem um disco maior, ele te dá mais opção de você diminuir ou aumentar. Então eu vou deixar dessa maneira para a gente testar. Aqui em cima ele já identificou a ISO, o Windows 10 X64, automaticamente eu não precisei escolher. Eu vou clicar em instalar. Ele vai baixar os drivers, os aplicativos que precisa para essa versão de Mac para configurar no Windows, para funcionar Wi-Fi, som, todos os recursos do Mac certinho. E agora é só aguardar. O processo é demorado. Ele vai fazer isso automático aqui e vai reiniciar o Mac e já entrar no modo de instalação do Windows. Então eu vou pausar o vídeo. A hora que ele entrar na instalação do Windows, eu continuo mostrando para vocês como que deve proceder ali na instalação. Aí está finalizando, vai reiniciar o notebook daqui a pouco. Aí já vai entrar no modo de instalação do Windows 10 e aí eu vou seguir com o vídeo mostrando o passo a passo. Então estamos aqui na tela, ele reiniciou a tela de instalação do Windows 10. Já vamos seguir aqui, avançar. Aqui ele pergunta se tem a chave do produto, eu coloco no momento não tenho. Ele pergunta a versão. Você escolhe a versão que você for comprar a chave da licença. Por exemplo, aqui eu vou escolher a home. Aí vou dar avançar. Aqui aceito. Avança. Aqui ele já deixou tudo pronto, está vendo as partições. Você não vai mexer em nada aqui. Você só vai escolher o bootcamp, que ele está até em azul. Escolhe ele e clique em avançar. Aí aguarda. Esse é o procedimento. Ele vai fazer a instalação do Windows. Ele vai reiniciar, vai finalizar e vai cair na tela de configuração inicial. E aí quando chegar nessa parte eu volto com o vídeo. Vou mostrar também o passo a passo ali e a etapa final da instalação dos drivers. Tá? Ele está finalizando a cópia aqui dos arquivos. Posso concluir. Ele entra nesse processo, reinício automático. E ele já vai para a parte do Windows agora. Aí está finalizando a instalação. Agora ele vai entrar no processo de configuração ali do usuário inicial. Aqui a gente vai manter aqui português, Brasil né. Ali você escolheria o teclado. Geralmente é português, Brasil também. Aqui eu vou colocar que não tem internet. Mesmo que tivesse, ainda não está com o drive instalado. Escolhe a opção ali embaixo, conexão limitada. Aqui eu vou colocar o usuário, o nome. Colocar o nome aqui. O nome que você quiser você pode colocar aqui. Colocar o usuário. Sem eu vou deixar sem senha, dê enter. É bom sempre ter uma senha, mas aqui no teste eu vou deixar sem senha. Sempre coloco a opção de baixo. Para baixo, dois enter. Para baixo, dois enter. Para baixo, dois enter. E aí aqui embaixo eu coloco agora não. Ele vai concluir e já vai abrir automaticamente o instalador dos drivers. Finalizando. Repare que ele já abriu o instalador, tá vendo? Aqui nessa tela, você vai escolher avançar. Aceito. Novamente instalar. E aqui vai aguardar. Ele vai concluir a instalação dos drivers. Só esperar. Vou dar um pause aqui. A hora que concluir eu volto com o vídeo. Então, voltando aqui ele concluiu. Aí ele termina aqui nessa tela. Foi instalado com êxito no computador. Clicar aqui no concluir. Ele vai pedir para reiniciar. Para concluir as alterações. Clicar em sim. E vamos aguardar. Iniciando o sistema. Vamos conferir se os drivers foram todos instalados. Ele ainda está concluindo aqui. Terminou. Iniciador dispositivo. Todos os drivers instalados, tá vendo? Drivers de vídeo. Wi-Fi. Então, tudo instalado. Já deixo tudo pronto. Som. É isso aí. Concluindo a instalação com os drivers. Agora é só colocar os aplicativos que precisa. E utilizar. Um detalhe aqui. Para configurar o toque. Toque simples assim. Para você tocar. Que ele já aceitar. Não está funcionando. Está vendo? Toque comum. Tem que vir aqui do lado aqui. Botão direito aqui no aplicativo. Pairão de controle do bootcamp. E abrir ele. Executa ele. Vem aqui em trackpad. Aí tem aqui ó. Toque ao clicar. Tem que marcar aqui ó. Aí dá um ok. Agora ele já passa funcional. Estou só tocando aqui na mão. Aqui ó. Só dá um toque no trackpad e já responde. Entendeu? E agora eu vou desligar ele. E vou mostrar também como iniciar no modo Mac. Se você precisar. Deixa ele desligar. Então para iniciar ele no modo Mac. Quando você apertar o botão de ligar. Você depois em seguida já segura a tecla. Aqui ó. Seria option. É que esse teclado. Esse Mac ele é italiano. Então a tecla seria aqui essa option. Mas tem alguns modelos que chamam option. Então eu vou ligar aqui. E já vou segurar a tecla. Ó. Repara que ele deu a opção. Para eu escolher. Entendeu? Aí eu vou vir aqui ó. Macintosh. E dou enter. Aí ele carrega o sistema. MacOS. Tá ok? Reiniciou a máquina. Ele volta para o Windows. Quiser iniciar o Mac. Liga e segura a tecla option. Ou Alt. Ok? Como eu mostrei no vídeo aqui. Beleza? É isso aí. Gostou do vídeo? Deixa um like aí. Se inscreve no canal. Dá uma força para o canal que está começando agora. E espero que dê certo aí para a sua instalação. Muito obrigado. Até a próxima.